Nesse vídeo você vai ver a disputa entre dois carrinhos de controle remoto no Beyond Drive Vamos testar o Top Speed, vamos fazer a descida da escada, salto de montanhas E um off-road muito, muito sinistro Então não perca esse vídeo por nada Assista ao vídeo até o final Fala aí galera do Youtube, tudo bem com vocês? Maurício aqui, hoje estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo muito da hora E eu estou aqui com dois mini carrinhos de controle remoto, sério São dois carrinhos de controle remoto que eu tenho aqui no Beyond Drive Ambos estão desligados, vou ligar esse aqui Já deu um barulhinho de motor, já deu um barulhinho de motor Vou ligar aqui o outro São dois mini carrinhos de controle remoto de uma minissérie que eu estou fazendo aqui Testando 10 carrinhos de controle remoto no Beyond Drive Para ver qual deles é o melhor A gente vai começar aqui testando o Top Speed de ambos os carros Esse é o segundo vídeo da série O primeiro está aqui na descrição Se você não viu ainda, vá assistir depois que está muito, muito insano Vocês que pediram para eu continuar essa minissérie aqui do canal Esse aqui é muito sinistro hein Nossa mano, nossa O que é esse carro aqui? Se é na moral, ele puxa muito, muito para o lado E cada carro tem tipo, cada carro é alguma coisa Nenhum é igual o outro Um é de rally, o outro é de não sei o que O outro é daquilo, o outro Esse aqui ó, o Top Speed dele foi 42 milhas por hora Ó, o Top Speed dele é esse Basicamente isso, bem tranquilo Não tem muito o que esperar desses mini carrinhos Eles não são muito rápidos mesmo E agora vamos fazer o Top Speed desse segundo carrinho aqui Vocês curtiram bastante o primeiro vídeo dessa minissérie Então já vai apoiando com o like Se é a primeira vez que está passando aqui Se inscreva e clica no sininho E esse aqui perdeu no Top Speed Ele bateu só 40 milhas por hora Que coisa triste O outro já ganhou Então agora a gente vai fazer um rally muito, muito sinistro Estamos aqui, vamos ver agora se esses mini carrinhos Eles conseguem fazer o off-road, tá ligado? Vocês sabem que é típico aqui eu fazer o off-road aqui Com qualquer carro Um dos outros dois, se você não viu o primeiro vídeo Um dos outros dois conseguiu fazer o off-road Esses daqui eu não sei se vão conseguir Esse aqui ele puxa pra tudo que é lado Menos anda pra frente, tá ligado? Ele tá andando muito pra tudo que é lado Ele é um Muscle Car Muito, muito sinistro E olha só Ele sai de um lado pro outro e ele não vai reto Sério Não tem... Não, sério Esse carro aqui não vai reto de jeito nenhum Não tem como eu continuar Tipo acelerando um carro desse Eu vou ir mais devagar aqui Eu não vou acelerar totalmente ele Pra ver se a gente consegue fazer aqui o off-road com esse mini carrinho Mas se tipo eu fazer ele passar de 20 milhas por hora Ele já perde totalmente o controle É muito mal regulado Ele sai pra tudo que é lado É muito sinistro Esse Muscle Car aqui Mas tá valendo galera Vamos ver se ele vai conseguir subir aqui Esse off-road aqui, tá ligado? Vamos ver se ele consegue subir o off-road E se não consegue subir Eu não faço ideia se consegue ou não consegue Eu sei que ele deveria conseguir, hein? Não conseguiu subir o off-road Ele ficou preso aqui Eu até vou dar uma segunda chance pra ele Vamos tentar aqui novamente Vamos sair acelerado Nossa, tá queimando muito, muito o pneu mesmo Tá cortando grama até, velho Esse daqui já tem todo mais um jeito de quem vai conseguir subir E fazer esse off-road tranquilamente, tá ligado galera? Esse aqui é um carrinho diferente Esse carrinho aqui eu acho que ele vai conseguir fazer o off-road E se você não viu o primeiro vídeo dessa série Tá aqui na descrição Passa lá e assiste depois de assistir esse vídeo, beleza? Olha só, esse aqui tá sendo moleza Vamos ver se ele vai subir totalmente o off-road, né? Lembrando, ele tá perdendo Porque o outro anda mais em milhas por hora Mas agora ele acabou de empatar Porque ele fez um ponto por subir o off-road Até vamos descer aqui o off-road com ele Vou dar a ré aqui Eles dão uma travadinha pra dar ré Esses mini carros aqui Eu não faço ideia o porquê Mas eles dão uma mini travadinha Estranho, muito estranho Vamos que vamos, ó Aqui ó, vamos pro lado Eita Eita, vai, vai Descendo aqui o morro, ó Vamos dar uma rampadinha Vamos ver se ele rampa aqui sinistramente Já que ele tá com um ponto, né? Tá um a um na real Tá um a um E esses carros aqui são mó piruleta Na moral, esses carros são muito, muito piruleta mesmo Vocês não tem noção de quão piruleta esses carros são E ele quebrou a roda, ó Como esse carrinho venceu a segunda rodada Ele tem direito de começar a terceira Então vamos que vamos Vou acelerar ele aqui Tudo que dá ali Pra ver se ele vai destruir Ao cair lá embaixo Vamos rampar aqui, ó Dessa aqui, ó Dessa aqui, vamos rampar Nossa, saiu piruleteando Vamos botar esse carro aqui em slow, né? Nós temos que colocar em slow Pra ver como o carro vai se sair, tá ligado? Quando eu colocar em slow, vocês Nossa, velho Coloquei em slow aqui, ó Coloquei em slow pra gente ver o que vai acontecer com esse carro Se ele vai destruir Nossa, mano Olha o que aconteceu com as rodas desse carro Nossa, sinistro demais, velho Demais mesmo Sinistro pra caramba Até vou tirar do slow porque, né? Olha só Tá piruleteando É o carro piruleta Caramba, piruleteando demais esse minicarro E tá pegando uma grande velocidade Aqui nessas pedras De bater na pedra Ele pega muita, muita velocidade mesmo É muito, muito sinistro Isso daqui Se liga só Eu não sei como é que tá o carro Eu não sei em qual estado tá o carro Nossa, velho Destruiu totalmente o carro que chegou a bugar o jogo Aquele outro carro chegou a entrar pra dentro do mundo De tanto que bugou o jogo Pra ele tá muito rápido Ele entrou pra dentro do mapa E foi uma confusão só Agora vamos fazer o teste com esse outro carro E se esse aqui saltar bem e tudo mais A gente faz mais um teste com aquele outro Nossa, esse aqui saltou piruleteando Piruleta demais Que bacana esse carro aqui Parece tipo um carro de verdade mesmo Porém não é, né? Não é um carro de verdade Aqui ó, vamos botar em slow Pra ver o que que vai acontecer Com esse minicarro aqui Nossa, velho Parece que ele destrói Mas ele não destrói Tipo, ele fica meio que intacto É muito, muito sinistro O que acontece com esses minicarros Nessas quedas aqui Vou tirar do slow Só pra gente ver realmente Como tá acontecendo Tudo aí ó Tá piruleteando Tá girando totalmente o carro Vamos ver se ele vai cair pra dentro do mapa também Eu acredito que esse aí não vai cair pra dentro do mapa não, hein? Eu acho que esse aí não cai Porque esse aí é mais sinistro Esse aqui é mais Olha isso aqui, velho Nossa, mano Será que ele vai cair lá na água? Deixa nos comentários Você acha que cai na água Ou cai na água Ou não cai na água E já aproveita aí Deixa o likeão aí no vídeo E esse aqui conseguiu cair na água Esse minicarrinho aqui é o mais bugado de todos Portanto, vamos fazer a mega rampa com ele E vamos ver quanto ele vai rampar na mega rampa, tá ligado? Vamos ver quanto ele vai rampar na mega rampa E galera, deixa nos comentários qual dos dois você acha que ganha O carrinho preto ou esse carrinho branco aqui Olha só, já estamos quase chegando aqui no local Vamos ver quanto ele vai chegar Quantos metros ele vai voar Até vou botar em slow, hein? Vou botar em slow Se liga só que queda bonita desse minicarrinho, hein? Nossa, tá bonito, hein? Tá bonito Vamos ver quantos metros vai voar Nossa, não vai voar nem 100 metros Que coisa triste isso aí, hein? Que coisa triste Eu acho que voou uns 25 metros Que coisa sinistra E olha só, saiu quicante Saiu quicando pra caramba Vamos testar o outro Pra ver se o outro voa pelo menos um pouquinho mais Agora vamos testar esse minicarrinho preto aqui A gente já testou o carrinho branco Vamos testar o minicarrinho preto Lembrando, esse carrinho aqui Ele puxa muito, muito pros lados Então vai ser muito, muito difícil dirigir ele Você já pode ter votado aí Carrinho preto ou carrinho branco Já pode ter deixado aí nos comentários E se você acertar qual deles que ganhou Eu vou tá deixando coraçãozinho no seu comentário Olha só, agora ele acelerou e tá indo reto, tá ligado? Pelo menos isso Vamos ver se ele chega lá embaixo tranquilão Já apoia com o likeão no vídeo E se você perdeu o outro vídeo dessa minicarrie Tá aqui o link na descrição Pra você tá assistindo depois que assistir esse vídeo Pegou muitas milhas por hora Vamos ver agora, hein? Vou até botar em slow Pra nós ver essa miniqueda, tá ligado? Que é um minicarrinho Haha, que piadinha ruim Que piadinha ruim, hein, Maurício? O minicarrinho é uma miniqueda, tá ligado? Haha, nossa, velho Nossa, vai cair um pouco depois do outro Olha, tem a marca do outro ali no asfalto Esse aqui caiu ainda à frente Mas não vale Nenhum chegou nem a 100 metros de distância Vamos botar aqui em tempo real E vamos diretamente para as escadas E deixa nos comentários Qual deles você acha que desce as escadas? Carrinho preto dessas escadas Ou carrinho branco dessas escadas? Deixa nos comentários Agora mesmo Finalmente o momento mais esperado A descida das escadas Com os minicarrinhos de controle remoto E vamos ver qual deles consegue chegar Até lá embaixo nas escadas Eu não faço ideia se algum deles vai conseguir Eu espero que sim Os outros dois que tentaram Eu não vou dizer a resposta Você vai ter que olhar o vídeo Os outros dois do outro vídeo Vocês vão ter que assistir o vídeo Para saber se eles conseguiram ou não Você tem que assistir o vídeo completo Que está aqui na descrição Mas primeiro termina de assistir esse aqui Vamos ver se esse minicarrinho vai conseguir Ou se ele vai ficar preso no meio das escadas Ou se ele vai saltar e piruletear pelos altos ventos Nossa o que eu estou falando mano Estou só zoando galera Vamos ver se ele vai conseguir descer aqui as escadas Esperamos que sim hein Esperamos que ele desça as escadas Pelo menos um deles desça as escadas Nossa esse aqui Olha só começou a piruletear Nossa mano Vai descer quicando até lá embaixo Nossa velho vai devagar 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 tem que ir devagar Porque esses carros aqui Como eles são muito muito pequenos É muito fácil deles tipo Virar e cair e capotar Tá ligado Ó capotou já ó Rolou capotagem aqui Nossa velho ele tá indo muito muito longe Eu não esperava que esses carrinhos aqui Fossem tão longe Tá ligado Eu literalmente Realmente eu não esperava que eles fossem tão longe E esse aqui tá me surpreendendo Ele tá indo muito Muito longe mesmo galera Eu nem sei Como ele tá indo tão longe Nossa velho Tá quase chegando no primeiro estágio da escada Será que ele vai ser Será que ele vai conseguir descer as escadas de primeira Nossa velho Vai bater um recorde daí hein Ele vai bater um recorde se ele conseguir Eita caiu o piruletou Vamos ver se ele ainda consegue sair aqui Tem que sair de ré aqui ó Nossa tá descendo de ré as escadas Pra você ver como o carrinho é guerreiro Como o carrinho é bom E como esse vídeo merece o like E a sua inscrição no canal né Então se inscreva no canal Clica no sininho E não se esqueça de compartilhar o vídeo Para um amigo seu Se liga só esse carrinho aqui Nossa ele é muito sinistro velho Ele tá meio que capotando e girando Nossa velho Trancou aqui não sério Tá de brinquete o Mickey trancou aqui Olha só ele tá subindo as escadas Tá ligado O bagulho é descer Caramba Ele conseguiu chegar na primeira Parte da descida das escadas Vamos ver se ele consegue as outras Agora eu já tô indo mais rápido Tá ligado Agora o bagulho tá indo mais rápido Já ó Eita olha só Se liga só no que que tá virando isso aqui mano Nossa Será que ele chega lá embaixo Sem tipo Andando ainda Nossa Ele começou a giropar Olha o que que eu tava falando Ele começa a giropar E não param mais Nossa para 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 Nossa velho Vocês viram Parece que tem mola nesses carrinhos Olha só Eles ficam quicando Giropando Olha só em slow Esses carros Eles encostam no chão E daí eles saltam Agora só porque eu botei em slow Não tá saltando Que sinistro isso aí E agora vamos testar O carrinho preto Nas escadas Do Beyond Drive Se liga só Esse carrinho aqui O outro foi muito muito bem Você tem que ir bem de verdade Só que Para você Eu acho que eu tenho que ir mais rápido Pois o outro tinha amortecedores Que você não tem Tá ligado Olha só Esse carro aqui Eu acho que ele vai trancar Muito fácil nas escadas E vai ficar giropando De um lado para o outro Tá ligado Olha só Já começou o giropamento aqui Nunca mais para Se liga só isso aqui Nossa mano Na moral Eu tô dirigindo o carro no ar Tá ligado Olha só aqui Na moral Se liga só esses carros Ele só pode ter mola Nas peças dele Olha só Caramba É muito muito sinistro Isso daí O carro nem tá Numa velocidade muito alta Tá ligado E tá acontecendo isso É muito muito estranho Nossa Eu achei que ia passar Entre os bagulhos Infelizmente não passou Esse carro aqui Acabou de travar Aqui nesse local Aqui mesmo Sério Olha só A roda dele entrou pra dentro da escada E ele acabou Travando aqui Infelizmente galera Mas se você curtiu o vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E clica nesse vídeo Que tá aparecendo agora mesmo Aqui na tela Falou Valeu Tchau E tchau Obrigado.